Em um gesto de solidariedade e empatia, alunos da Escola Municipal Maria das Graças Calmon Requena, em Joara, demonstraram seu apoio às vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul. As crianças escreveram cartas amorosas com diversos desenhos e mensagens de apoio, que foram enviadas juntamente com os mantimentos arrecadados para ajudar as pessoas afetadas pela tragédia. O belo gesto foi uma iniciativa da escola em resposta à situação de emergência enfrentada pelos moradores do Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas e enchentes. As cartas, repletas de amor, carinho e palavras de conforto, foram enviadas juntamente com os mantimentos que estavam arrecadados no Centro de Eventos João Paulo II. Uma alegria e uma emoção que nós não conseguimos mensurar. Porque a escola, os nossos pequenos, que a nossa etapa que ofertamos é dos pequeninos, as escolas já trabalham, além do ensino, toda a construção de valores. Faz parte dos temas transversais? Faz, mas faz parte da construção de um bom cidadão, de uma criança com valores, de uma criança honrada, que assim ele será um adulto com muito mais amor ao próximo. Então a iniciativa das escolas, todas estão de parabéns, algumas já conseguiram concluir, né, até agora com essa iniciativa das cartinhas, mas as escolas em geral estão fazendo com muita qualidade, toda a explanação, levando o possível para as nossas crianças desse momento tão difícil que o Rio Grande do Sul está passando. E houve também o envolvimento dos pais, né, eles estavam comentando que os pais se uniram para poder contribuir também. Sim, nós tivemos bastante, a diretora Joana nos trouxe, as demais escolas, já veio doações das escolas do assentamento, das escolas do distrito, então assim, nós vemos que o nosso povo juarense, o nosso povo brasileiro, ele é muito unido no amor, na ajuda ao próximo. E isso não podia passar sem nós focarmos, né, essa construção do valor com as nossas crianças, porque eles são o nosso futuro, ele é o futuro do nosso Brasil. A gente quis fazer algo para que elas também participassem, então nós fizemos cartinha para as crianças, que eu creio que as crianças vão gostar muito de estar vendo o colorido, né, um pouquinho de esperança, que nós queremos levar com essas cartinhas para as crianças. E como foi a iniciativa deles quando vocês falaram mesmo? Nossa, eles amaram, amaram, só o fato de poder ajudar, quando falaram que a gente ia trazer de ônibus, eles pularam de alegria, eles amaram. Então eles ficaram mais próximos ainda, né, dessa ajuda. Eles desenhavam basicamente o quê? Era residências, deu para identificar alguma mensagem, algo que eles queriam transmitir ali? Então, eu falei para eles desenhar algo para alegrar as crianças, porque elas precisavam de uma alegria naquele momento, né, então eu deixei eles bem à vontade. Mas teve desenhos de prédios, de casas, principalmente de rios, teve muito. Aí teve desenhos de aviões, então eu vi que eles meio que retrataram o que eles viram, né, e teve desenho de animais também, teve muito. A Escola Maria das Graças Camorrequenas sempre trabalha com as crianças, né, projetos de que trabalham os valores. E diante da situação que estão vivendo, né, as crianças, as famílias do Rio Grande do Sul, a escola vem trabalhando também, né, esse amor ao próximo junto com as nossas crianças. A faixa etária dessas crianças? A faixa etária das nossas crianças são de 4 a 8 anos. E o que que eles trouxeram aqui para o Museu Maria? As nossas crianças fizeram umas cartinhas, né, fizendo os desenhos de acordo com o nível de cada um deles, e esses desenhos, eles transmitiram aquilo para as crianças lá do Rio Grande do Sul. E você, como da área da educação, as suas crianças nessa faixa etária, como que você avalia o impacto na vida delas? De grande importância, porque desde pequeno a gente já tem que ter esse carinho, esse amor ao próximo. E é o que a escola sempre trabalha com as crianças. E hoje está aqui, né, crianças de 4, crianças de 5 anos, trabalhando e mostrando os desenhos que eles fizeram, de carinho, mostrando aquilo, né, que as nossas crianças que estão lá, as crianças de Rio Grande do Sul, estão lá fora da escola devido ao que aconteceu. Acredito que isso motiva eles. Isso, com certeza, motiva cada vez mais, e também a gente vê o futuro dessas crianças desde pequenas, né, a questão do incentivo e esse amor que eles têm para o próximo. Qual a contribuição dos pais em relação a essas crianças? Os pais, né, se mobilizaram hoje mesmo à tarde no grupo, cada um doando 20 reais, fizeram a compra de lingeries e distribuíram lá na escola para ser entregue aqui, para estar encaminhando para as crianças. E nós só temos que agradecer para os pais por essa parceria também, de estar incentivando as nossas crianças com essa ação. Essa atitude dos alunos da Escola Municipal Maria das Graças Calmon Requena mostra o quanto a solidariedade e o apoio ao próximo são importantes, especialmente em momentos difíceis como este. A comunidade escolar de Juara se une em um gesto de amor e empatia, levando esperança e conforto para aqueles que enfrentam as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul.